A você produtor e produtora rural, nós nos dirigimos nesse instante porque esse é um momento que nós podemos considerar a nível das nossas exposições um momento histórico, porque nós estamos conseguindo reunir aqui 33 famílias da agricultura familiar do nosso primeiro torneio de leiteiro. Mas, meus amigos, minhas amigas, meus queridos produtores, nós estamos à véspera do encerramento da nossa 53ª Expovada. É sem dúvida alguma o evento mais importante daqui da nossa região quando se trata daquele segmento que é o grande impulsionador do nosso progresso, o grande gerador de emprego e de renda que é a nossa agropecuária. Se não fôssemos os produtores rurais, as nossas produtoras rurais, essa força que vem no campo, com todo o seu espírito de luta, de trabalho, buscando desenvolvimento, nós estaremos hoje, a nossa região, com a força econômica que nós temos. Nós temos aqui, e temos que ressaltar, aproveitando esse belo momento, a presença de empresas de grande porte da agropecuária, especialmente nossos laticínios Porto Alegre, o frigorífico Saldali, a usina Jatiboca, o frigorífico Cia Carne, e empresas do comércio que tem um volume de negociações com a agricultura, com a pecuária, em toda a região e até em todo o nosso Brasil, como é a nossa Bartofil, o ataque. Então, são os senhores e as senhoras da agropecuária que são os impulsionadores do nosso desenvolvimento. Então, nós temos que agradecer. A nossa exposição, que nós encerraremos amanhã, ela tem, nesse ano, duas grandes novidades. Uma foi a presença aqui do Senar Minas. Quando essa estrutura magnífica, quando tivemos a oportunidade de realizar dois cursos. Foram apenas dois. No ano que vem, o nosso superintendente, nós temos certeza que ele vai trazer quatro, cinco, né? Porque ele está vendo o potencial de vocês, o potencial do nosso produtor, e a capacidade dele de absorver isso é muito grande. E ele é um homem dessa região, conhece profundamente a nossa região. E o Senar Minas veio aqui para essa exposição quase como uma coisa nova a nível de participação, a nível de cursos nas nossas exposições agropecuárias. E nós teremos vocês. Muito obrigado, Antônio do Carmo, por ter trazido o Senar Minas este ano. Com essa imagem grandiosa que valorizou tanto a nossa exposição, inclusive nos nossos espaços, nos espaços que nós criamos agora, para dar mais conforto ao nosso produtor. E o outro ponto que foi novo para a nossa exposição em 2017, que é o primeiro torneio micro-regional da agricultura familiar de Pochinoa. Nós já vamos ter que mudar o nome, porque nós criamos com uma ideia surgida da EMATER, da EPAMIG, em nossas reuniões, então nos trouxe lá o Deonir, o Manel, a ideia de realizarmos esse primeiro torneio. Já foi dito pelo Jefferson. A expectativa nossa era de ter 15 a 20 participantes. Nós estamos encerrando com 33. E já estamos preparados para 2018, provavelmente com 50 ou mais. Isso é importante demais para todos que estamos envolvidos nisso, porque mostra a vontade, o interesse, a competência do nosso produtor, não apenas do grande produtor, mas da agricultura familiar de se desenvolver. Então nós temos que agradecer a vocês, desde que compuseram esse primeiro torneio, leiteiro, a nível familiar. Pelo sucesso que obtivemos mesmo. E que cria em nós a responsabilidade, que cria em vocês, produtores, a responsabilidade de que nós possamos realizar em 2017, um segundo torneio, ainda com muito mais participação e talvez com mais alguma qualidade. porque a qualidade desse ano foi espetacular. Mas, meus amigos, essas palavras são as palavras de boas-vindas a vocês, de agradecimento aos nossos parceiros, ao EMATER, à Epanig, ao Porto Alegre, à Prefeitura, à Câmara Municipal. Nós vamos, então, deixar esse nosso abraço, nessa abertura, para que tenhamos, então, logo após, vamos ter logo após revelarmos aqui os ganhadores do primeiro torneio, nós vamos ter algumas homenagens importantíssimas para o nosso, para o sindicato rural e para toda a nossa sociedade e para os produtores. E também, teremos, então, a oportunidade de ouvir alguns pronunciamentos. Muito obrigado, sejam bem-vindos de coração. Estejamos todos aqui em número bem maior, ainda em 2018, porque vamos realizar em 2018 a exposição, aqui para a Géssima Quarta, que será também a comemoração do cinquentenado do Sindicato dos Produtores Rurais. Nossas exposições iniciaram-se com a Associação Rural do Mar do Piranga e depois teve sequência com o sindicato e o sindicato comemora, no ano que vem, 50 anos e será com a presença de vocês e de mais outros produtores que vocês mesmos vão trazer. Muito obrigado e boa tarde para todos.